No próximo dia 12 acontece a eleição que vai apontar o novo reitor e vice-reitor da UFGD. Dando sequência aos candidatos que nós estamos ouvindo no portal de área MS, eu vou conversar com o professor Caio, faz parte da chapa 3, UFGD+. Já vem aí trabalhando na UFGD, professor, o que é que precisa melhorar? O que é que precisa ser feito ainda que vocês tenham esse compromisso? Obrigado pelo convite do Diário MS, é um prazer conversar com vocês. Importante a gente resgatar e trazer para a cidade, para a comunidade, o processo eleitoral para o que passa a UFGD, discurso do reitorado. A administração da universidade gera, faz a gestão de um recurso de mais de 240 milhões de reais para 2019, 170 milhões em salários de servidores, que tem um impacto enorme na dinâmica do comércio da cidade, das atividades econômicas, fora os mais de 8 mil alunos que nós temos, ou seja, o UFGD é pulsante na cidade, é pulsante em Dourados, na Grande Dourados, e por isso a relevância da cidade conhecer as propostas e as ideias do novo administrador ou administradora da universidade para os próximos quatro anos. A nossa proposta, eu hoje participo da gestão, sou candidato à vice, junto com a professora Liane, que é a nossa atual reitora, é consolidar um trabalho de quatro anos que vem sendo feito, com muitas dificuldades em termos de orçamento, de gestão. A prática fiscal dos últimos quatro anos nos fez aprender a ter eficiência no gasto público, eficiência na alocação de recursos, eficiência na gestão de pessoas, melhorar os processos da universidade, garantir com muita força o número de cursos que nós temos, os recursos destinados à bolsa para alunos, permanência dos alunos da universidade. Então a gente aprendeu nesses quatro anos a fazer mais com menos, mas queremos fazer mais. Esse é o mote da nossa campanha, inclusive da chapa UFGD+, conseguir consolidar um trabalho que vimos que foi feito com muito esforço das equipes, das prorretorias, das faculdades, e queremos oferecer esse legado para a comunidade acadêmica, propondo uma continuidade sem continuismo, mudando algumas ideias, alguns vetores, algumas formulações de política pública, mas dando sequência a um trabalho que foi exitoso ao longo desses quatro anos, que nós aprendemos a fazê-lo. E essa continuidade, essa prestação de serviço com excelência que a gente quer colocar para avaliação da nossa comunidade, para que no dia 12 nos dê o voto de confiança na chapa 3 do UFGD+. O UFGD tem ao seu lado o hospital regional. Como administrar tudo isso, apesar desse orçamento e com as dificuldades que o município passa? Então, nós sabemos a relevância, o impacto que o HU, o UFGD, tem na cidade e na região, um serviço prestado com cidadania, fazendo o papel da universidade pública e da educação, cultura, lazer, mas também proporcionar serviços de assistência e saúde. E nós aprendemos a fazer isso nos últimos anos. A UFGD, através da política da reitoria e de vários representantes da administração, junto à bancada do MS, tanto no governo federal, no Senado Federal, na Câmara, governo estadual, conseguimos manter o nosso patamar de investimento, conseguimos fazer a casa da mãe gestante, conseguimos vários, o novo estacionamento para melhor acomodar o pessoal que vem de outra cidade para ser atendido. Nós conseguimos manter o HU num patamar de excelência, com a EBSER auxiliando na gestão, com a gestão hospitalar compartilhada, conseguimos manter o HU. Isso já é um ganho qualitativo e quantitativo muito considerável para a região. Queremos mais, queremos melhorar o nosso atendimento, expandir várias ações. As populações mais sensíveis de dourados da região têm no HU o acolhimento para as suas demandas. Então, pensamos que fazemos um papel importante na região, queremos continuar fazendo com o aprendizado e a expertise que essa gestão já tem. Essa é a ideia, de dar consolidação para o trabalho que fizemos nos últimos quatro anos. O fato de buscar a reeleição já estar no comando da UFZD facilita a campanha? Dos dois lados. Nós temos, claro, a alternância é importante, ela é pensada e tem o seu papel. Mas nós avaliamos, inclusive, que pela conjuntura que nós pegamos nos últimos quatro anos, o aprendizado que tivemos com dificuldades de financiamento, investimento, muito difícil de trabalhar, foram nos últimos dois anos que nós criamos metodologias para aplicar na universidade. Colocamos a casa em ordem nos últimos dois anos, aprendemos, observamos o desenvolvimento da universidade. Depois dos dois anos seguintes, fizemos essa expertise, essa aprendizagem, uma metodologia de administração da universidade e estamos colocando para a comunidade a possibilidade de dar sequência nesse trabalho que foi muito sério, com o apoio dos nossos servidores, dos técnicos, dos docentes na faculdade, cuidando para que os cursos tivessem excelência, colocamos isso em avaliação. Não é uma reeleição pela reeleição, é a reeleição de um projeto, é a condensolidação de um projeto maior, sem cargos em troca de apoio, sem jogos de poder, ou seja, pela universidade, para a universidade. Eu sou novo, estou entrando na chapa como vice da professora Eliane, mudando algumas ideias, alguns pensamentos que são, que é produtivo para a universidade, queremos mais. Essa é a colocação, a gente quer mais na universidade e sentimos que podemos fazer com o apoio da nossa comunidade Chapa 3 no dia 12.